Então, Harry, como esse é meu assi... Opa! O que foi, Gucci? Alguém sabotou a ponte sobre o rio Suelvio. A ponte caiu? Afirmativo. Ah, isso significa sério! Cara, eu sei! Mas qual é a situação? Corpos na água, vidas em perigo. Entendido. Essa é a fase 2 do plano do crianção. Vamos nessa! Mas vamos aonde? Tem pessoas no rio de Suelvio que precisam da nossa ajuda. Vamos! Quer dizer que nós vamos lá juntos? Tipo, agora? É, é. Fica embaixo do tubo. Você tá pronto? Pra quê? Tubo avante! Peraí, eu não sei mexer nisso aqui, não! É só gritar tubo avante! Ah, tá! Tubo avante! E voltaremos agora com notícias sobre a ponte nova que despencou de forma misteriosa há pouco mais de uma hora atrás. Amor, venha aqui ver. A ponte nova caiu. Ah, não! Era a minha ponte preferida! Mãe, eu não gosto da minha vida. Eu não tô legal. Agora não, querida. A ponte preferida do seu pai caiu. Ai, quem se importa? Seu pai se importa! Todas as vezes que eu tento ver um vídeo no meu telefone, ele fica travando, porque o sinal do wi-fi só dá uma barrinha lá dentro do meu quarto. Então espere baixar e aí sim você assiste! Ah, então vivemos como animais agora! Ei, mocinha! Depois vamos ter uma conversa! Olha, eu vou fugir! Vou mesmo! Equipes de resgate não conseguiram instalar os equipamentos no solo de lama. Felizmente, o Capitão Man chegou ao local, saltou dentro da água e salvou os cidadãos de perigo a afogamento. E, Juan, é verdade que pela primeira vez o Capitão Man não estava agindo sozinho? Isso mesmo! Parece que o Capitão Man se uniu a um novo assistente e aparentemente atende pelo nome Kid Danger. Hum! Bem, mais uma vez, o Elvio deve um enorme obrigado ao Capitão Man e, pelo visto, ao Kid Danger. Oi, Henry! Conseguiu o emprego? Sim! Terminei meu primeiro dia. E como foi? É, foi bem... diferente. Henry Danger Tá legal! George tem seis vezes mais moedas de dez do que de vinte e cinco centavos no seu porquinho. Legal, legal! Eu recebi duas respostas! De quê? Do meu convite de aniversário. Dois caras disseram que talvez venham. Quem? Sidney Burball e Oliver Puck. Eca! Eles comem insetos. E daí? Eles são gente. Quando ganhou esse celular? Ah, ah... é que o meu celular quebrou... Tá fazendo o quê? Precisa desse novo aplicativo. Espera, mas qual? Ei, você não contou o que faz no seu emprego novo. É... é... então... é... Já instalei! Legal o aplicativo, fala mais sobre ele. Ele tem um bilhão de efeitos sonoros, tipo o sino da escola... Caminhão de sorvete! Você tem o cérebro de um hamster. Quem me dera! Aí, vocês viram o que o Capitão Man fez ontem? Ah, sim! A Ponte Nova. Então, se nós dividirmos nove X pela raiz quadrada de vinte e cinco... Disseram que eles tiraram vinte pessoas do rio e salvaram a vida delas. É, e ele tem um novo assistente. Tem uma história sobre isso no meu celular. Aí, aí! Vamos falar sobre sua festa. Aqui, pela primeira vez na vida, o Capitão Man não estava agindo sozinho. Segundo testemunhas do local, ouviram o Capitão Man chamar seu novo assistente de Kid Danger. Desculpa, atrapalha. É que nós dois temos que estudar e eu tô muito preocupa... Se piscar três vezes significa emergência. Que tal vocês irem ao zoológico? Você sabe que eu fui expulso do zoológico, né? O que foi? O quê? Meu dedo? A pulseira que tá pitando no seu pulso. Ah, isso é um alarme. Tá, tá. Eu preciso comprar picles. Traz picles pra mim também! Espera, eu acho que a gente vai se estudar. Ray, Ray, o que houve? Harry, o que você manda? A pulseira piscou três vezes. Isso significa emergência, né? Ah é, desculpa. Eu tava aprendendo a tocar esse instrumento. Então qual é o problema? É, nós temos um problema. E esse nós significa nossa cidade. Toda suel, viu? Saca só! O Crianção! Foi ele quem destruiu aquela ponte ontem. Pra quê? Para montar a fase 3 do seu plano. E qual é a fase 3? Escuta. Tá bem. Enquanto estávamos tirando as pessoas do rio, os capangas do Crianção pegaram 5 mil pacotes de fraldas. Você sabe e adivinha pra quê? Pra bombardear as fraldas com partículas de zênite radioativas. É, eu nunca teria acertado. É, quando um bebê urina em uma fralda com partículas de zênite, ele se transforma em um bebê monstro. Então, por isso, me encontra às sete da noite. Espera, essa noite? Eu não posso essa noite. O quê? Como assim você não pode essa noite? É que meu amigo Jasper, ele vai dar uma festa essa noite. Então... O quê? Festa? Harry, tem um homem e criança por aí transformando todos os bebês da cidade em monstros. E você tá preocupado com uma festa? Mas o Jasper é meu melhor amigo desde os 5 anos. Ah, claro. Desculpa. Tá tranquilo. Você vai na festa do Jasper e eu cuido do Crianção sozinho. Não se preocupa, vai. Você tem certeza? É claro. Eu já enfrentei o Crianção sozinho antes, quase me dei mal. Mas tá tudo bem, vai. Agora eu tô me sentindo mal. Não, não se sinta mal. Eu vou salvar o mundo e você vai se divertir na festa de aniversário do Jasper. Dance, beba ponche de frutas, mas de frutas. Liga a banheira quente! Jasper, eu já tô indo. Vem logo, Harry. Não tem ninguém. Tá com os bolinhos? Não, eu já falei que não estou levando os bolinhos. Aí, você soube o que aconteceu com o Capitão Man? Hã? O que é que tem o Capitão Man? Ele foi capturado. O quê? Harry! Enquanto os relatos não são claros, nós já temos a confirmação que o Capitão Man foi mesmo capturado e está sendo mantido em algum local secreto. Harry, tá aí? Tá atrasado? É... Eu vou fazer número dois. Por favor, crianção, me tira daqui. Não, esse é meu quarto de brincar, meus brinquedos, minhas regras. Seu nanico que esqueceu de crescer. Qual é, crianção? Esse seu plano nunca vai dar certo. Hihi, hi, hi, hi. O que foi? Tá atrasado! Desculpa, mas eu já te falei que estou ocupado! Tem algo mais importante que me afesta? Daqui a 48 horas, cada bebê de Swellville será um monstro terrível! Tem, isso aqui é importante! Mas você prometeu que... Harry, dá um jeito de vir nessa festa, porque até agora somos eu e o Jasper e dois bobões que batem na pança um do outro. Tá, tá, tchau, já vou! Vamos lá, crianção, me deixa sair daqui antes que eu comece a ficar tonto! Não! E agora, Capitão Man, eu tenho milhares de bebês para transformar em monstros! E para garantir que você não vai me impedir, eu irei destruí-lo! Seu Mané, eu não posso ser destruído! Eu sei disso, mas pode ser derrubado em minha piscina de bolinha sem fundo! Cri... Cri... Crian... Crianção! A brincadeira acabou, Capitão Man! Espera! Escutem! É o caminhão de sorvete! Vamos lá, pessoal! O caminhão de sorvete! Cri... 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 Cri Legenda Adriana Zanotto